Ok, agora load correto, beleza. Agora load correto, ok. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, tá? Muita coisa aconteceu da última live pra agora. Basicamente, o que acontece é que nós fomos estupiados pelos nossos rivais. E nossa infâmia tá zerada agora, legal. Isso significa, por exemplo, se eu tentasse... Peraí, peraí, peraí. Posso conquistar o estado? 22 de infâmia? 22 de infâmia dá pra tancar, hein? Será que essa galera entraria? Poxa, o pior é que tem um monte de gente que não gosta, inclusive a Rússia. Em relação com a Rússia é bem ruim. A chance de toda guerra que eu tentar entrar, ela entrar, se ela tiver interesse, é tipo assim, 100%. Então, se eu for tentar fazer qualquer coisa aqui, a Rússia com certeza vai se envolver. A Rússia tem uma relação antagônica comigo. Ela realmente me odeia. Uai, Rússia, o que eu fiz pra você? Deixa eu ver aqui. Parte diplomática dela, relações ruins, menos 35. Postura força ameaçadora. O cara me acha uma ameaça. O cara é aliado com a Áustria. Tá. Eu acho que eu preciso urgentemente melhorar a relação com ele. Essa é a grande verdade. A gente tá melhorando com a Prússia, com a Britânia, com os Estados Unidos e com o King. Então, deixa isso pra lá. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver uma coisa. Como é que estão meus interesses? Eu não tenho interesse aqui, né? Eu não tenho interesse aqui. Ok. Vamos tirar esse interesse intermediário aqui e vamos colocar interesse aqui. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver o problema. Enquanto isso, vamos tentar dar uma ajustada aqui no nosso Jogatina. A gente tá fazendo a administração do governo. Deixa a administração do governo acontecer. Deixa eu lembrar qual tech a gente tá pesquisando. Processo de Bessner, que é um processo lá atrás, né? Uma tecnologia lá atrás. Acho que vou pular pra quinto. Ornou. Hello, Dan. Seja bem-vindo, missionário. Como é que você tá? Aliás, Carlin, né? Carlin, seja bem-vindo. Obrigado pelo follow. Risão, uma cota que eu não vejo vídeos dele. É, ele não tem postado mais nada, né? Bom, a gente tá tentando fazer nossa indústria bênica aqui, né? Que faz um tempo que a gente tá devendo. E neste momento, falta... Falta... Armas. Vamos lá. Pera aí, rapidinho. O que que tá rolando? Entender se ele tá desaparecendo. Ok, não tem problema não. Tem algumas rotas comerciais. Deixa eu ver aqui isso aqui, galera. Essas rotas comerciais aqui estão inativas por algum motivo. Vamos tirar elas, então, pra pegar minha burocracia de volta. Essas aqui não tão rolando, até porque é com a... Se bem que é com a alça, eu não quero cancelar, não. A Prússia pode até ser, mas com a alça eu não vou cancelar, porque eu quero manter... Essas rotas ativas pra ir melhorando nossa relação. Acho que isso é uma boa ideia. Ok, não falta isso. Deixa o tempo passar, hein? Eu quero ver... Já tá... Ah, você é gentil em relação a mim. Provavelmente eu não vou conseguir te atacar. Tem isso. Deixa eu ajustar um pouco mais aqui as relações. Eu vou tirar... Não preciso desse interesse na França. E vou colocar meu interesse... Aqui. Vou olhar tudo pra América do Sul agora. Eu preciso de algum lugar onde eu vou conseguir tirar a mão de obra. E onde nós vamos conseguir também... Um pouco de... Cara, a gente tá perdendo muito dinheiro. Por que? Estamos tão negativos assim. O que que tá tão caro? Uma coisa muito cara. Aqui nada... Aqui vidro. Vidro tá caro, tá? Onde eu estou produzindo vidro? Aqui embaixo. Estou ampliando minha... Coisa de vidro? Estou em dois apenas. Vamos ampliar mais. Quatro. Essas coisas já estão no último nível de produção, tá vendo? Não quero mais porcelana. Acho que não vale a pena. Tem porcelana sobrando? Vamos olhar. A vidro tá cara. A única coisa que tá cara. Ah, porcelana. Uau, o café tá muito caro. Vinho. Cara, tudo caro aqui. Meu Deus. Porcelana. Tá faltando. Vem. Ah, vamos lá. A gente tá bem negativo agora. Deixa eu só me lembrar uma coisa. Nós passamos a lei do livre mercado, do laissez-faire. Tá bom, tá ótimo. É isso que a gente quer. Agora a gente tá colocando liberdade de consciência pra separação total. Tá ótimo também. Ahm, burocracia nomeada. Tá ok. Nós precisamos mudar de oligarquia pra alguma coisa aqui embaixo, né? É, isso a gente vai precisar fazer. Por enquanto nem um... Voltamos a fazer dinheiro. Por algum motivo. Aparentemente, o transcurso do coletivo, não. Não sei. Literalmente, voltamos a fazer dinheiro. Triagem. O que que é isso? Primeiro socorros do quartel. Eventualmente a gente faz isso. Como é que tá a questão da construção? A gente ainda tá fazendo as indústrias armamentistas. Não, tá ok. Fazer um monte de arma aí, boa. Pra não faltar pra gente. Eu acho que bala eu ainda não consigo produzir, certo? Ou eu posso? Não, não posso. A gente não pesquisou ainda. Vou clicar aqui. Madrid. Lígia intelectual. 15% a menos de promulgação. Ou 10% a menos e 5% de burocracia. Véio do céu. Não quero gastar... Filho da mãe. Corrupção. Eu não posso gastar burocracia com isso. Menos de 50% de popularidade. Esses caras são os caras que controlam o governo, certo? Não, eles estão com 24. Os industrialistas são os que controlam. Ah! Que porcaria. 5% de 2.4k. Está 80. Vai ficar um pouquinho negativo. Tá bom. É, 41 negativo. Ok. Ok, ok, ok. Let's go, guys. Vamos manter esses 80 aí. A gente tá construindo. Eu não me preocupei. Ah! Tem uma parada que dá pra fazer agora. Deixa eu até ver aqui. Hello there. Quem veio, quem veio? Seja bem-vindo, Patila. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Ó, aqui, galera, na parte da burocracia, da administração... Uh, a gente já tá usando o máximo. Ah, então não tem o que fazer, né? Vamos simplesmente construir aqui, mais burocracia, porque sim, né? Basicamente isso. Um, dois, três. Hello there. Seja bem-vindo, quem? Quem chegou? Tenório. Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo falo. Tá, ok. Ah, você. Não consigo fazer nada. Aqui também não. Também não. Por algum motivo. Você não tem... Você não tem... Ah, você tem trégua comigo até 59. Ok. Colombo, você tem trégua comigo? Não tem. Fantoche. A Áustria tem interesse aqui, mas eu acho que é a Áustria. Deixa eu até olhar. É antagônico também. What the hell, velho? Estados Unidos tá neutro. Brasil tá gentil. Venezuela. Conselhadora. O problema aqui seria a Áustria, né? A Áustria eu poderia entrar. A França, não. Tramp-Bretanha tá meio que... Eh, whatever. E os Estados Unidos, ele tá gentil agora. Mas poderia tá pior, né? Ah, não tem o que fazer, galera. Tem que esperar um pouco. A gente tem que melhorar nossas relações antes de conseguir... Essa é a grande verdade. Deixa eu ter mais autoridade, se é bom. A gente poderia taxar mais alguma coisa pra ganhar uma grana, né? Destilado, por exemplo. Tá, vamos taxar isso aí. Como é que tá... Eu não lembro. Deixa eu ver se tá sobrando destilado, né? Se a gente tá taxando... Não, não... É, tá sobrando destilado. Então vamos taxar pra ganhar essa grana aí mesmo. Tá ótimo. Tá bem barato ali a questão do destilado. Fazer uma graninha ali pra tentar não ficar tão negativo assim, né? Mais cinco e aqui mais dez. Uau. Ah, a gente tava indo tão bem, né, galera? Tá, a gente passou dos Estados Unidos. Existe um mundo onde a gente passa a Rússia? Existe. Existe esse mundo. Por enquanto, estamos fazendo dívida. Como é que tá a construção? A fábrica de dívida tá vindo. A administração do governo também tá vindo. E é isso. Esse jogo tem a mesma pegada de Europa? Quais as diferenças? Esse jogo aqui é muito mais baseado em mercado, entendeu? Mercado e população. Basicamente isso. Um imposto sobre consumo de drogas e um dinheiro bom que quase não dá problema. Tem como? Acho que nem tem como. Tem ópio aqui, mas não dá dinheiro nenhum, basicamente. Não vale a pena. Deixa eu ver uma outra parada. Aqui no mercado, como é que tá o grão? Nossa, tem grão sobrando, galera. O que eu vou fazer? Ah, eu não consigo. Poderia taxar grão. Vai me dar muito dinheiro. E como tem muito grão... Não vou fazer isso não, vai. Eu preciso de mais indústria de mantimento aqui. Eu preciso de um pouco mais de serviços. Também não. Tá bem tranquilo. Tá bem controlado nossos preços. O vidro que tá com preços um pouco mais... As alturas aqui. A gente precisava de um pouco mais de tinta também. Tem comboio pra importar tinta? Tem. 28 comboios pra pegar lá 15 do Peru. Pegar do mercado brasileiro? Melhor, né? Pega aí. 15 do mercado brasileiro. Mais... Só isso. Ainda é pouco. Precisaria de mais. É tudo bem. Vidro... O vidro tá tranquilo. Seja bem-vindo. Siga lá. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Dá muita merda taxar grãos. Você não taxar grãos. Mover o seu de gás. Vai pro infinito e além. Ah, eu diria que... Se você taxar da maneira correta... Não tem problema. Por exemplo... Uma parada que eu poderia fazer é o seguinte. Olha só. Eu poderia vir aqui nos grãos... Importar grãos. Deixa eu ver. Por exemplo... Eu posso importar grãos no mercado francês aqui. Eu ganho dinheiro de importar grãos ali lá. Tá vendo? E daí eu taxo o grão. O preço do grão vai lá embaixo. Então minha taxa nem vai fazer diferença nenhuma. E eu nem pago burocracia pra importar aqui. Cara, eu vou fazer isso. Importar isso por lá. Eu vou derrubar ainda mais o preço do grão. Certo? Ou não? Deixa eu ver aqui onde tá a minha produção. Eu tenho alguma produção. Na real eu nem produzo tanto. Eu tô achando que todo o meu grão tá vindo de algum lugar. Tá vindo de importação mesmo. Quer ver? Essa rota comercial aqui tá inativa. Cancela ela. Essas aqui não tão dando grana. Essa da escandinava a gente pode cancelar. As outras mantém por enquanto. Ó, grãos. Eu tô importando um monte de kink e da França, tá vendo? Vamos testar isso. Vai ser um bom teste. Eu vou tirar a taxação aqui sobre... Sobre fumo. Porque eu acho que fumo... Deixa eu até olhar isso. Eu acho que fumo ele é um good normal. Ele é um good luxo? Na real é um good luxo, ok. Bom, whatever. Eu vou tirar aqui do fumo rapidinho. E vamos colocar aqui... Ou grãos aqui então. Nem se eu quisesse taxar grão eu conseguiria então. É? Deixa eu ir pra lá. Péssima ideia. Não sei quem deu a ideia de taxar isso aqui, mas não funciona. Vamos tirar a importação lá do... Essa rota comercial. Vamos cancelar essa da França. A gente tá fazendo bastante dinheiro ali só importando de kink, então tá ótimo. Tá bom, ok. Mantenha essas rotas aí. Ah, tem um pouquinho de burocracia agora finalmente. Vamos ver. Essa é uma infantosche. Cauteloso. Gentil. Tá, eu realmente preciso melhorar minha relação com a Áustria. Tá, vamos... Ele ainda tá cordial, é isso? Ah, ele tá cauteloso. Ah, eu preciso de mais pós-diplomáticos. Essa é a verdade. Tá, eu vou... Eu vou parar de melhorar aqui rapidinho com a Prússia. Porque eu preciso melhorar com a Áustria. Em relação com a Áustria é muito ruim. Vou deixar ela pelo menos positiva aí. Certo? Certo, ok. Tá indo. Ok. Deixei. Tá bom. Fazendo dinheiro de novo. Coisas controladas. Como é que tá a construção? Estamos construindo bastante vidro ali agora. Agora aí vai vir um pouquinho mais de administração. A gente vai ter um pouquinho a mais ali. E... E tá ok, né, galera? Tá ok. Pra quem foi aniquilado... Porque eu fui totalmente aniquilado pelas grandes potências, né? Tá bom. Não vou reclamar, não. Não vou reclamar, não. A gente tá ok. Meu almirante morreu? Ou não? Tá. Nossa lei aqui, ela tá muito ruim pra ser passada. Tá bem ruim. Tá bem complicado. Só a elite tá indorsando também, né? Acho que tá ruim. Matifundiários, vai contrariar. Comunidade rural e igreja católica. Delícia. 3%. Igreja católica tá marginalizada. Whatever, né? A pequena burguesia tá... Tá me ferrando aqui. Preciso fazer alguma coisa pra deixar a burguesia feliz. De verdade. Eu realmente preciso fazer alguma coisa pra deixar a burguesia feliz. Depois a gente vai ver alguma coisa pra deixar ela feliz. Os latifundiários... É, whatever. Deixei eles aí. Beleza, galera. Grana, né? Finalmente. Grana. Vamos no orçamento aqui. Deixa eu tentar... Colocar os salários no meio de novo. Pra continuar aumentando o padrão de vida. E eventualmente a gente quer diminuir isso aqui também, né? Mas pra isso a gente precisa de mais dinheiro. Precisa de mais dinheiro. Talvez eu não devesse... É, whatever. Deixa eu sair. Deixa eu pôr uma pau aqui com os Estados Unidos. Porque é bem interessante. O estirpamento tá indo. Muito bom. O que é isso? Mais 20% de radicais devido à redução do padrão de vida. Bom. Talvez eu tenha que diminuir isso aqui mesmo. Então a gente vai se ferrar um pouco. Isso que é? Debate. 20% mais na promulgação. Com certeza. Ah, o latifundiário vai ficar bravo? Não tô nem. Essa galera aqui tá isolada. Tá faltando comboio. Acesso ao mercado. Tem alguns batalhões da reserva. Algumas rotas improdutivas. Clipper tá caro? Poxa, a gente só tem que olhar. Clipper tá caro? 37%. Tá devendo 114. Tá. Tá bem caro mesmo. Mas aqui em Sevilha, galera, rapidinho. E os estaleiros são os caras que produzem os Clippers, certo? Exato. Você tá fazendo navio de guerra. Ok. Construção naval. Isso aqui diminui a quantidade de Clippers. O que não é o legal. Talvez eu tenha só que aumentar. Deixa eu ver como é que tá em questão de navio de guerra. A gente tem a mais. Tá. Vamos fazer o seguinte. Nesse estaleiro aqui, a gente vai voltar para a produção cívica. Nossa, vai aumentar demais o preço dos navios de guerra. Vai muito. Rola não. Mais 2, hein? É uma boa construção. Vamos subir essas coisas. Beleza, ok. Como é que tá a questão do vidro? Vidro. Devendo muito. Oh, Deus. É isso. Dei muito jogar isso, mas tá meu rim. Saiu meio salgado. Mas, tipo, tá tudo salgado ultimamente, né? Como tá a migração. Cara, tinha muita gente chegando aqui. Tem aumentado bastante a nossa população no último tempo, justamente por migração, né? A galera gosta de morar aqui. Nosso pipo tem subido muito também, uau. Tô feliz com isso. Deixa eu ver como é que tá as ferramentas. Tá com um pequeno déficit. O maior déficit aqui é de vidro. E é o último que tá sendo construído, né? Vamos construir isso primeiro. Depois tem algumas plantações ali. Plantação de quê? De fumo e café. A gente tá devendo isso também? Deixa eu até ver. Uau. Café tá bem negativo. O preço tá lá em cima. Fumo. Por que eu tô plantando fumo? Fumo tá sobrando. Não precisa de fumo. Ainda bem que eu olhei ali. Tá, então fumo não. Oh, Deus. Sério? Ou não? Jogo do céu. Não faz final. Tá, então fumo a gente tirou. O que a gente tá devendo aqui, galera? Vinho. Como é que produz vinho? Não me lembro. Como é que produz vinho? Não me lembro. Dá uma olhada aqui na indústria. É na indústria de alimentos? Uh, tem a academia de arte. Seria legal. É na indústria de alimentos que a gente faz isso? Não me lembro de estar na indústria de alimentos também. Deixa eu ver aqui rapidinho. Indústria de alimentos tem duas em Aragão. Eu posso adicionar mais grão e mais açúcar pra produzir mais mantimentos. Isso é interessante. Tá? Eu tô fazendo colunas que eu produzo destilado e mantimentos, ok? Então, vinho, de fato, não é na indústria de alimentos. Vinho, será que é na indústria rural? Produz fruta. Realmente é de colheita, isso que é bom. Vinhedos. Tá aqui. Produzir menos frutas, menos grãos, menos açúcar e mais vinho. Eu gosto dessa ideia. Faça isso. Fazenda de trigo, a gente vai produzir mais vinho. Porque o vinho tá mais caro. Em particular, açúcar. Como é que tá? Ou se a gente tá devendo açúcar também. Eu posso fazer plantação de cana? Plantação de chá. Plantação de cana de açúcar. Na real, posso. Uau, isso é bom. A gente ganharia uma grana aqui na oriental, é isso? Bastante gente aqui em Toledo. Mais ainda. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui na cana de açúcar. Cadê? What the hell? Eu não tô enxergando. Tô cego? Aqui, pronto. Cana de açúcar. A gente já vai colocar ele aqui pra usar transporte de trem. É isso. Ok. Let's go, guys. Let's go. 30 flotilhas na reserva. Tô ligado. Tô ligado. E aí, States. Hello there. Se bem-vindo, quem? Twitch Souza. Tô ligado pelo Follower, meu querido. Tamo junto. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Onde tá minha zona de interesse? Tá em maio de 59. O que significa que eu já... Não, não significa nada. Eu quero muito anexar o Japão. Tá? Eventualmente anexar o Japão. Porque o Japão, ele é uma nação que tem muita gente lá. Se a gente clicar aqui... O cara... Tem 30 milhões de população. Tipo, a gente tem 17. Mais do que o dobro que a gente tem. Insano. Tá. Como tecnologia... Tem algumas coisas que a gente precisa, na verdade. Tem algumas coisas que a gente precisa. Motor a vapor, por exemplo, não seria ruim. Dinamite. Ah, na real, dinamite. Pra... Pra ir pro próximo nível de... É, a gente vai focar nisso, pessoal. A gente vai focar nisso. Aqui, ó. No orçamento, se a gente quer ir pro próximo nível. Nós precisamos inventar construção com estrutura de ácido. Eu vou mostrar pra vocês onde tá isso. Só que eu vou precisar de explosivos. Tá vendo? Eu até gero explosivos. Deixa eu até olhar isso. Aqui nas construções, na parte urbana. Na indústria química. Hello there! Seja bem-vindo, Wolf! Obrigado pelo sub, meu querido. Tamo junto. Como é que você tá? Subdado, minutos colocados. É assim que a gente trabalha, né? Subdado, a live dura mais. Seja bem-vindo. Obrigado pelo sub, meu querido. Como é que você tá? Aqui na fábrica de químico, salvo engano, a gente consegue produzir explosivos. Exato. Exato. A gente consegue. Na real, a indústria de dinamite, então, ela desbloqueia algumas coisas no meio de carvão. O ferro, chumbo, enxofre e ouro. E também vai desbloquear cartuchos e explosivos na fábrica de munição. Que é uma das coisas que a gente tá precisando. Evaporação a vácuo. Tá. Isso aqui é necessário. Só que não adianta nada ter a base pra produzir isso. Você não pode fazer. E pra liberar isso, a gente precisa dessa tecnologia aqui, ó. Construção com estrutura de aço. Isso aqui vai fazer a gente construir muito mais rápido. Pra mim, é a tecnologia is the way agora, tá? Is the way. Vamos clicar aqui. O que que tá rolando? Ó, para os estratos superiores e médios vão ficar felizes. Mais três de padrão mínimo esperado nos estratos superiores. 1% da população nos países que os estratos tornam mais realistas. 9 anos. Uau. 9 anos. Mas o padrão de vida mínimo sobe. Tá. A gente vai pegar esse aqui pra não subir o padrão de vida mínimo, né? A gente não quer subir o padrão de vida mínimo. A gente com bonha. Velho, sério que tá faltando com bonha? Vamos supor que a gente fosse importar alguma coisa. Pra importar, não tá faltando não. Pra exportar. Tá faltando. Ó, mentira. Alguém tá mentindo pra mim. Não tem com bonha aí de sobra. A gente tá construindo mais também, né? Nas obras aqui, ó. Instaleiros e tal. Yes! Vamos lá, galera. Vamos continuar. Mantendo o processo, né? De construção aqui. Tá bom? A gente tá indo devagar e sempre fazendo mais oficina de ferramenta, mais estaleiros, fábrica de vidro agora. Depois vai vir um monte de plantação, né? A gente tem que aumentar nosso poder de obra. Aqui. Essa é a grande verdade. Parte militar, a gente tá com 144 regulares. Os Estados Unidos tem 80. Mas ele tem 397 em conscrição. A gente praticamente não tem nada em conscrição, certo? 82 só. Eu preciso de mais exércitos. E é maravilhoso. Aqui na parte militar, só pra eu dar uma olhada numa coisa. Na verdade, vamos aqui em construção e desenvolvimento que fica mais fácil. Que tipo de infantaria que a gente tá usando? Infantaria que utiliza munição. Tá, mas eu não produzo munição. Se não me engano, a gente não tá produzindo munição. Onde tá a produção disso aqui? É, a gente tá importando isso aqui, ó. A gente tá importando munição. Ok. Vamos saber. Estados Unidos? É, os Estados Unidos deu uma disparada na frente agora. Tá. A gosto, eu acho que a gente pode transformar esses caras em fantástico novo, certo? Exato. Grã-Bretanha, Estados Unidos, etc, 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 etc. Tá. O problema de tentar atacar o Japão. É que a Rússia adentra. E a Rússia me odeia. A Grã-Bretanha tá cautelosa. A França gosta de mim. Quem que tá cauteloso? Existe um mundo onde a gente convence a França a entrar na guerra. Existe um mundo onde a gente convence a França a entrar na guerra. Vamos dar um save the game aqui, galera. Existe um mundo onde a gente convence a França a entrar na guerra. Espanha 4. Salve, Tarso! Fizou campanha com Piratini e o Grão-Pará? Quem sabe, em algum momento, né? É o time da Lan House, exato. Tem que marcar mais meia lá depois. Ah, deixa eu vir aqui na parte militar. Vamos na marinha. Vamos recrutar um almirante. Onde a gente tem frotilha. Isso aqui é da exploração e inovação. Que é bom. Isso aqui tem ida. Que é ruim. Mais ou menos, né? Sem a mais de autoridade é bom. Prestígio, ataque e defesa. Uau! O cara aqui é insano. É você. Infrutado com sucesso. Pronto. Deixa eu promover ele uma vez. Espera aí. Deixa eu até ver o negócio. Vamos promover ele mais para ele controlar todos os navios. Beleza. Está promovido aí com sucesso. Beleza. Ok. Na parte de líderes aqui, está tranquilo. Esse cara aqui eu deveria demitir ele. Ele está em um lugar onde eu não tenho batalhões. Ele está com sífilis também. Vamos ver como é que estão meus caras aqui. Preciso de impostos. Parabéns. Ok. Vamos tentar fantochar isso aqui. Vai dar muito ruim. 108 de infame é muita coisa. É muita coisa. Essa galera tinha que estar muito feliz comigo. E eles não estão. Eu deveria... Eu vou esperar um pouquinho. Vou esperar até a Álcia aqui. Ela tem... Pelo menos... Ela não está negativa comigo. Com a Álcia não vai fazer diferença. Quem vai fazer diferença é a Rússia. Relações menos 35 com a Rússia. A gente não coloca esse positivo nem a pau. Mas nem a pau. Consegui fazer aliança? França. França. Você não quer se aliar a mim? Eu já ganhei nenhum victória. Estou batendo cabeça para aprender. Vai ter tutorial? Já tem tutorial lá no canal do YouTube, tá? Você já consegue aprender pelo tutorial lá. Pessoal, eu acho que atacar isso aqui é praticamente certo que a Rússia vai se envolver. Praticamente certo. Se fosse para conquistar um território. 20. Bem melhor, né? Vamos usar território por território aqui. E daí a gente estaria adicionando pessoas também, né? Seria interessante adicionar um lugar que tenha coisa que a gente não tem. Por exemplo, seda. A gente produz seda em algum lugar? Parece que não me lembro. Deixa eu me lembrar aqui, pessoal. Ah, aqui na... Aqui. Aparentemente a gente produz. Ah, a gente tem produção de seda. Ok. Então, o que a gente poderia pegar do Japão? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Vamos estudar o Japão devagar aqui. Tem várias minas. Tem estações baleeiras, tá vendo? Produz petróleo e carne. Tá vendo? Interessante. O lugar aqui é interessante por conta disso. Mas não é um lugar que tem muita população, tá vendo? Então, deixa de ser interessante por conta disso. Aqui tem estação baleeira também. E tem 3,15 milhões de população. Também interessante. Esse lugar aqui, Kanto. Também tem estação baleeira. Que vai produzir petróleo no final do dia. E aqui tem 5 milhões de população. Bem melhor, né? Aqui tem 5,43. Só que aqui não tem nada de recurso. Aqui também não tem nada de recurso. Tem 8,11. Aqui tem enxofre. Nada de recurso. Minas de carvão, enxofre. Minas de chumbo. 4 milhões. Ok. Então, o melhor lugar seria esse lugar aqui, Kanto. Eu tenho 5 milhões. Tem alguns problemas ali. O padrão de vida tá ruim e tudo mais. Só que eu imagino que pra anexar esse lugar, a gente vai gastar muita burocracia. Porque tem isso, né? Vamos... Vamos na parte mais... Eu não acho que vai rolar. Esses lugares aqui faz muito mais sentido porque as grandes nações que se envolvem são nações que não estão nem aí pra mim. Agora, lugar onde a Rússia se envolve, a coisa complica. Por exemplo, aqui tem a Áustria, tá vendo? Só que a gente já tá melhorando a relação com a Áustria. Ainda tá negativo. Mas... Muito maior a chance dela não se envolver. Aqui também tem a Áustria, ó. Interessante. Tem 1.85 milhões. Aqui tem 5.61. Nossa, como não tem ninguém no Brasil. Aqui tem 30. Véio do céu. Aqui tem 7. Se a gente quisesse pegar um desses lugares. Eu não quero atacar a China. Whatever. Vamos... Vamos lá. Vamos atacar o Japão, galera. Eu acho que a Rússia vai se envolver. Se ela se envolver, a gente dá reload. Tudo bem? Vamos lá. Pantosh. Confirma. Olha lá. A Rússia já tá do lado deles, tá vendo? É foda, galera. E ninguém se envolve do meu lado. Yay!